Eu tenho o dobro de seguidor do Aston Villa No Instagram, eu tenho quase dois milhão O Aston Villa tem um milhão e trezentos Chupa Aston Villa Chupa que a cana é doce Aí coloca o outro aí, Cascão Para de ver o Aston Villa Ô, pode aí, Cascão O cara falou que eu só joguei em time pequeno Eu joguei no Corinthians Eu sou um dos maiores rios da história do Corinthians